Fala galera, bem-vindo a mais um dia dos 100 dias de evolução que junta a gente tá passando, que termina exatamente no meu aniversário de 30 anos, que é uma data muito marcante pra mim. E no dia de hoje eu quero falar o seguinte, um objetivo de longo prazo, você que estabeleceu um objetivo de longo prazo, vou dar um exemplo pra ficar mais claro, eu quero comprar uma casa nova, ou quero comprar minha casa própria, eu vou dando só um exemplo, tá? Se você tem um objetivo a longo prazo, mas não tem o passo a passo, a estratégia, o planejamento de como chegar nesse objetivo, você, eu diria que você acabou de estabelecer uma ilusão de longo prazo, e não um objetivo de longo prazo, tá? O objetivo sem primeiro, sem data, e como alcançar é meramente uma ilusão, beleza? Então é muito importante você colocar metas, se comprometer com as suas metas, colocar meta de curto, médio e longo prazo, colocar no papel aquilo que você quer, e você tem que ter estratégia, você tem que ter a ferramenta que vai te levar até o seu objetivo, tá? Eu, eu mudei minha vida empreendendo completamente, através do Network Marketing, empreendendo. O empreendedorismo foi responsável por eu transformar a minha vida. Então eu não só tinha sonho, eu tinha sonhos muito antes de empreender, muito antes de empreender, eu já era uma pessoa extremamente sonhadora. Desde a época que eu me entendo por gente, sempre fui sonhador, tá? Só que eu tinha sempre o objetivo, mas o mecanismo que me levou lá foi o empreendedorismo. Então é muito importante você ter um caminho, você ter, porque se você só tem um objetivo, mas você tá esperando algo acontecer, algo que caia do céu, ou que alguém te leve, ou pelo golpe de sorte, eu acredito que na nossa vida a gente tem que se desiludir de algumas coisas, pra que a gente não perca a oportunidade de conseguir o que a gente quer. Pô, Caio, mas desilusão não é algo ruim? Depende. Por exemplo, eu sou uma pessoa completamente desiludida que a vida não acontece por um golpe de sorte. Eu sou completamente desiludido que não é ninguém que vai fazer a minha parte. Eu sou completamente desiludido de saber que se eu não tomar o controle e a rédea da minha vida, ninguém vai. Eu sou completamente desiludido que eu sou o personagem central da história que eu vivo. Eu sou completamente desiludido que se eu não for atrás, sem suor não há sucesso. Se eu sou completamente desiludido, você viu como desilusão pra alguns tipos de coisa é fundamental? Tem pessoas que se iludem ainda, acham que alguém vai acontecer, acham que vai, do dia pra noite, bum, a mágica vai rolar. E não, tá? Então, se você tem um objetivo a longo prazo, só estabeleça de que maneira você vai chegar até lá, se não você tem uma ilusão de longo prazo. Tá bom? Gente, até o próximo vídeo, até a próxima evolução, 100 dias, todo dia. Se inscreva lá no meu canal, se inscreva na página, no site, se inscreve em tudo que é lugar pra gente estar junto e você não perder um só dia, porque tá sendo incrível essa jornada junto com cada um de vocês, tá bom? Até o próximo dia, gente. Forte abraço. Forte abraço.